Vamos lá, mais uma edição aqui do Crack Raiz, no youtube.com barra Crack Neto 10. É difícil pra gente. E aí, Crack Neto, você tá bem? O moleque tava aqui pra fazer o negócio, o cara só quer fazer a abertura. Quem que é ele? Se apresenta, velho, as pessoas não te correm. Quem é você, garotinho? Eu sou o Vinícius Batista, cuido das redes sociais do Donos na Bola, do Neto Caçacão. O jogo aberto também. O jogo aberto também, aqui da Band, junto aqui da Vibra, junto com todas as produções de redes sociais. O que que elas vão fazer agora? A gente vai fazer o Crack Raiz, a gente vai reagir agora. aos lances que o pessoal manda pra você, o Crack Raiz. E pra mandar, tem que fazer o quê? O crackraiz.com.br. Manda o seu lance aí no e-mail que a gente já manda pra você e o Crack Neto vai reagir, né, Crack? Então vamos lá, solta aí, bosta. A primeira falta, olha lá. O Higuita no gol. Ó. Ó o Higuita, cara. O ângulo. Caraca, que batida. Essas coisas que não tem mais. O último gol de foto foi o José Rafael, que eu vi. Tem o Andrés Pereira também, aquele golaço. Fez aquele golaço, ao lado do Davi Luiz. O Flamengo ficou três anos sem marcar um gol de falta, né? Três anos. Olha o goleirão. Fez isso aí, tinha barreira. Não, ia... Nossa, golaço. Perfeito. Gol de Crack. Gol de fenômeno. Vamos pro segundo. Mais um escanteio batido. O que é isso? O que esse cara fez, cara? Nossa! Cara, pegou no fio. Acabou com a pelada. Não, pegou lá no fio, tá vendo? Pum, pegou bem no fio, acho que no coisa. Aí, pum, acabou a pelada. Muito obrigado, gente. Tamo indo embora. Pra casa. Vamos pro churrasco. Já passou por isso uma vez, Crack? Você mandou de ruim de bola? Não, tô falando assim. Você já tava jogando bola. Você tá louco? Não. Você acha que eu faço uma merda dessa, irmão? Não, eu tô falando o seguinte. Você tava jogando na pelada, aí o cara acabou... Não, eu nunca jogo... Não, você tá louco. Pô, você não fio, Batistinha, vai. Chama o outro. Vamos embora, vamos pro mais um. Olha lá, mais uma foto, olha lá. Isso aí é molecadinha, velho. É, subi 11, ó. Caraca, que golaço. Isso aí é Estados Unidos. É, é o Niki que fez esse gol, né? Lá dos Estados Unidos. Olha aí, ó, você vê, ó. Molecado, como sabe, bater na bola. Bate certinho, cara. Bonito. Vou pegar depois o gol do João também, meu filho, do ângulo. Falta pra caramba. Você acha que é o 5 ou o 9 que vai bater? Eu acho que vai o 5, hein? É, você viu antes, né? É, eu confesso que eu vi. Eu não acho que eu sei. Até porque eu sabia que era o 5. Porque o 9, quando o 9 pega ali, fala, bate você. Pode ver, ó. Já dá aquela calibrada. Vai, 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 vai. Olha lá, olha que batida, velho. Seca, né? Nossa, você vê que a bola passa rapidinho, velho. Golaço. Olha na barreira, ó. Olha na barreira, como ela passa rapidinho na barreira, ó. Por fora da barreira, tá vendo? Por que você não tem esse negócio de bate no terceiro ron? Bate, ó. Você vai bater de três dedos, vai bater lá do outro lado. Ele não deu os três dedos, tá vendo, ó. É que não dá pra parar, cara. Rapaz. Você vê a hora que sai... Você vê o que sai da... Você vê a sujeira que sai, a hora que ele bate, ó. Bateu, ó. Nossa senhora. Ele vai acertar um dos carros ali, ó. Um dos carros ali, ele vai acabar acertando. Nossa. Que isso, filha da... Que isso que ele fez, cara? E a pressão, hein, craque? Nossa senhora, olha o que ele fez, irmão. Tem que ser gelado. Tem que ser mais esse cara pra vir aqui, Cascão. Aonde foi esse jogo? Olha só o que tem de gente, cara. E ele é contra, né? Porque o time... Porque ninguém vibrou. É, Batistinha, esse aí. Golaço. Nossa, mãe do céu, cara. No ângulo. Entendi. Cara, como a gente não vê esses gols hoje, né? Como o seu time, o Santos, não faz gol assim, né, Batistinha? São três gols em nove jogos. Só isso, né, craque? Então, e três gols aí não. É, sei isso. Olha lá. Coitado. Ele machucou o joelho, cara. Olha lá. Pode ver, olha. Ó, pode ver que ele machucou o joelho, ó. Ó. Ele ainda faz gol contra. Sabe o que ele parece? O alemão que trabalhava com nós aqui, que quebrou o seu joelho. Cara, igualzinho o alemão. Isso aí é estrangeiro. Ele chutava ele, cara. Não, pior que ele faz o gol. Aí, outro estrangeiro, ó. Ó. Vai tomar no... Como é que um cara faz uma merda dessa, cara? Essa foi de três dedos. Mas foi errado. Não, você vê. É muito. Essa é... Pô, o cara que faz uma coisa dessa, cara, ele acha que ele tem que ser vergonha, né? E ele é o centroambante, olha lá. Nossa senhora. É um terrão já irregular. Olha lá, camisa 11. Não é possível que ele... Que isso, cara. Meu Deus do céu. Que gol bonito. Que golaço, velho. Olímpico, hein, craque? Ó. Várzea... Sei dão. Várzea News. Nossa, que golaço. É um dos gols mais bonitos do craque raiz. A gente não pode fazer um troféu craque raiz, Cascão? Tá bom. Vamos chamar... Faz a chamada, então. Pede lá pra fazer um... Que isso, velho? Que isso? Por que ele fez isso, meu irmão? Ele sai a pancadaria, né? Aí não tem jeito. Pra que fazer isso? Dar um carrinho desse, cara? No... O que isso? Ah, desculpa. Ah... Né... Ó, várias câmeras. Pra que fazer isso, meu cara? Até a galera lá na arquibancada já fica... Porra, pra que isso? Nossa, mãe do céu. Que coisa vergonhosa. Não, e ele dá um soco ainda, do 1, 2. Ele é f*** que ele dá, né? Não, aí depois os caras vêm em cima dele. A gente vira bagunça. Não, ele é bom de brigo, cara, número 7. Ah, que vergonha. A várzea não é isso, vamos falar a verdade, né? Com certeza. A várzea não é isso, a várzea é a comunidade, as pessoas... Fazer uma coisa feia dessa. Então chama aí, terminou aí. A gente fica... Mais um craque raiz. Mas que desse jeito? Não, calma aí. Calma lá. Mais é lá, né? Então vamos lá, ó. Mais um craque raiz na régua no youtube.com barra craque neto 10. Se inscrevam no canal e mandem os vídeos. Tamo junto, Netão. Faz o que nós estamos aí, velho.